Eu preciso falar alguma coisa? Eu preciso falar que isso é falta de respeito? Entendeu? Olha, eu saí lá da cidade que eu tava Vim aqui numa rotarina do mundo Pra fazer o show com as pessoas que querem me escutar Que querem ver o meu show E não apenas tirar uma foto de mim como produto Uma foto comigo, entendeu? Além de você Mas pra cantar junto comigo as minhas músicas Você me jogou o celular na minha cara Eu não sou nem com a cabela Eu estou aqui trabalhando Trabalhei a semana inteira Por favor, me respeite Como eu estou te respeitando Respeitando o inglês que você tá falando Eu não tô com a receita, né? Obrigada